O item de número 37, processo número 48500-00-09-08-2007-02, pleito apresentado pela usina time elétrica Porto do Itaqui, geração de energia S.A., com pedido de afastamento de incisos do artigo 3º da resolução normativa 165 de 2005, relato ao diretor Romeu 27 Rufino. Esse, como na reunião anterior ficou já esclarecido, é um item, é um assunto igual ao anterior, que nós já falamos ainda agora, Nova Venece, por essa razão, que em função do pedido de vista do diretor André, eu tirei da pauta e retomei agora, já tendo o doutor André escrito o processo que ele pediu vista. Então, é um processo similar ao anterior. Aqui tem algumas diferenças de data que eu pontuo na sequência. Esse é o resumo do relatório, não sei se a procuradoria tem alguma observação, não tendo. O relatório é curto, eu vou destacar alguns pontos. Então, inicialmente, ressalta-se que a ANEL tem afastado a aplicação lá do dispositivo da 165, isso é comum. No presente caso, verifica-se que a ANEL já havia reconhecido a existência de excludente de responsabilidade por 355 dias, razão pela qual deslocou para 20 de 12 de 2012, ou para a data do efetivo início da operação comercial da UTEPorte Itaqui, que ocorrer primeiro o início do suprimento do CCAR. Verifica-se também que, de fato, a mencionada usina iniciou sua operação comercial em 5 de 2 de 2013, ou seja, com um pequeno atraso em relação ao previsto, no caso, 20 de 12 de 2012. Ademais, entre o início de seu CCAR, no 12 de 2012, o início da operação comercial da UTE, celebrou o contrato de energia de substituição nos termos do que dispõe lá o decreto 563 de 2004. No ponto importante salientar, que em dezembro de 2012, o empreendedor já demonstrava que as obras estavam em estágio avançado e que já tinha providenciado a compra de lastro de substituição. Assim, diante desse contexto, e tal como foi o tratamento dado para a usina de situação similar, a UTEPorte Itaqui faz uso, afastamento dos dispositivos lá da resolução 165, até a entrada em operação comercial da usina. Em relação ao peito de adoção do denominado ICB online para fim de repasse da compra de energia de recomposição do CCAR da UTEPorte Itaqui, entende-se que não deve ser acolhido pelas mesmas razões da UTEPorte P101, ou seja, falta amparo regulatório aquela questão, então, que está pendente à revisão da UMEA 5. Assim, tal como constou o despacho 643 de 2013, referente à UTEP 101. Enquanto permanecer em vigor a resolução normativa 65, deve ser considerado na recomposição de lastro efetuado pela UTEPorte Itaqui, geração de energia SA para fim de repasse aos contratos originais e, consequentemente, às tarifas dos consumidores finais, o menor valor entre o valor da energia de contrato de recomposição de lastro e o ICB da UTEPorte Itaqui, atualizado nos termos do despacho da SEM. Passa ao dispositivo, então, do exposto com base do ponto constante do processo, vamos dizer assim, decido liminarmente aqui por afastar a aplicação dos itens 2, 3 e 4 do artigo terceiro da resolução 165-2005, a partir de 20 do 12 de 2012 até 5 do 2 de 2013, e determinar que, enquanto permanecer em vigor a resolução normativa 165, seja considerado na recomposição de lastro efetuado pela UTEPorte Itaqui, geração de energia SA para fim de repasse aos contratos originais e, consequentemente, às tarifas dos consumidores finais, o menor valor entre o valor da energia de contrato de recomposição de lastro e o ICB da UTEPorte Itaqui, atualizado nos termos do despacho 1.203-2009 da SEM, conjunto SEM-SRG. Eu voto em discussão. Aqui, Rumi, eu faria a mesma proposta, assim como no caso anterior, eles pediram a cautelar, até passei para o e-mail dos senhores agora, que seria, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo em tela, voto conceder a medida cautelar requerida pela, aqui a Porto do Itaqui, geração de energia SA, para a entraria com aquele texto. Concordo e reflito também na análise essa situação da cautelar para fazer o ajuste, para permitir esse dispositivo, como propõe o diretor André, ou eu acato-se. Ok? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que decidiu acatar aí a medida cautelar e afastar a aplicação dos incisos aí do artigo 3º da Resolução Normativa 165-2005, a partir de 20 de 12 de 2012 até 5 de 2 de 2003, nos termos do voto do relator. André, ainda dá tempo de mais algum? Bora fazer o bloco logo e tentar dar mais um? Próximo item. O próximo item, qual que é aqui? O de número 40. Foi sinalizado por...